E aí, fião, beleza? É nós aqui na Rodoa aqui, ó E é o seguinte, nós vamos falar aqui hoje, rapidamente, do ciclo da cana-de-açúcar, velho Ciclo da cana-de-açúcar Que é uma coisa que te pede em história, geografia, matérias afins, tá? O ciclo da cana começa no Brasil praticamente no século XVI É o primeiro ciclo de povoamento do Brasil Mas o Brasil não é ciclo de povoamento, ele fez feitorias O ciclo da cana é considerado o primeiro ciclo de povoamento do Brasil Tá, primeira coisa, primeira pergunta que se faz Por que a cana veio para o Brasil? Primeiro, o mercado consumidor europeu E por que o Nordeste, né? Primeiro, o mercado consumidor europeu Segundo, a proximidade da região Nordeste Terceiros fatores ambientais, chamados de mesológicos Como o clima quente e úmido Também o solo maçapê, formado por gnais e calcário, tá? E um litoral extenso, que daria para você realmente mandar a cana embora Depois, a pergunta que você vai fazer é Quais foram as consequências O que o ciclo da cana trouxe para o Brasil? Primeiro, a formação de vilas, capitanias hereditárias A agroindústria canavieira, de certa forma Você teve a formação de vilas e cidades Principalmente no Nordeste Salvador foi a capital do Brasil por muito tempo Depois mudou para o Rio de Janeiro, a capital, ciclo do ouro Você teve a formação de uma oligarquia poderosa Os senhores de engenho E também a cana foi responsável pela questão da escravidão E a cana também trouxe a pecuária Mas a pecuária bovina veio com uma energia motriz Para mover os engenhos A cana entrou em decadência com a concorrência Antiliana, das antilhas holandesas e francesas E aí a cana veio a retomar um espaço em São Paulo Justamente no século XX Quando em 75 foi criado o Proálcool Programa Nacional do Álcool E depois em 78 saiu aquela famosa frase Plante que o João garante Mas o Proálcool, né? Hoje São Paulo é o maior produtor de cana do Brasil Mas o Proálcool será para outro vídeo Porque nossos vídeos são curtos e objetivos, tá? Cola aqui na gente Se não quiser colar também, eu não posso fazer nada Se você só se inscreve e não assiste meu vídeo Também eu não posso fazer absolutamente nada Só posso agradecer, né? Aqueles garotos que não prestem atenção na aula Porque darão emprego para meus amigos nos cursinhos aí, tá? Então, meu amigo, é nóis que tá Cola aí E a camiseta é essa aqui, suco de uva mesmo Porque eu tô tirando aqui hoje, sabadão Para fazer um monte de vídeo aí, tá? Fomos!